Oi gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre as amizades que a gente faz nas lives. Daí a pessoa se inscreve no canal da gente, ou a gente se inscreve no canal da pessoa, e vice-versa, né? Eu não gosto muito de pedir, vai lá no meu, dá like, vai lá no meu, olha, dá like, não sei o que. Porque se a pessoa quiser, ela vai olhar e vai dar like, né? Não precisa estar pedindo. Ou então aqueles que dizem, ah, me inscrevi, me inscrevi, dá like ou menos um, ah, meu Deus. E eu vejo gente, não é só criançada não, tem gente mais velha que fala isso também, é muito estranho. É bem gozado. Então tá, era só isso, tá gente? Ah, dá like, dá like, ah, o bendito like. Ai, like não tem nada a ver, mas tudo bem gente. Desculpa faltar falando. Mas é o que eu penso. Tá, tchau, beijo pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.